O Congresso é este o Congresso mais responsável, ou o Congresso fisiológico? Senta. Senta. Deputado, com gentileza. O senhor está me ouvindo, deputado? Estou ouvindo, desculpa. Oi, frango. Está me escutando? Pois não, deputado. Obrigado. Bem, respondendo a sua pergunta, O Congresso é dominado, a maior base do Congresso é a base do Centrão, que é a base fisiológica. A base do Centrão não tem opinião política, ela vai para onde o poder existe. Agora, existe uma troca aqui, a moeda de troca, que é o pensamento, o petrolão, e também a questão de popularidade. O poder público já chegou ao Centrão. Vai, envia esse, faz outro.